Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal do professor Roberto Conceição. Olha, um excelente domingo para você e toda a sua família, que Deus te abençoe, que toda sorte de bênçãos esteja sobre a sua vida em tudo que você for fazer. Bom, olha só, novidades no auxílio emergencial, novos pagamentos, mudanças no pagamento, mudanças no calendário. Conta para mim, Roberto, o que está acontecendo e o que pode acontecer aí nessa próxima semana. Vou contar para você nesse vídeo, um vídeo especial, vou trazer informações importantíssimas em relação ao auxílio emergencial. Fique comigo até o final desse vídeo. Olha, você vai ficar surpreso com as informações que eu tenho para você nesse vídeo, tá ok? Bom, se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo ao canal do professor Roberto Conceição. Já se inscreva no canal, ative o sininho aqui embaixo, se inscreva também, para você receber em primeira mão as notícias sobre o auxílio emergencial. E também, você que voltou, gratidão, muito obrigado pela confiança que você deposita aqui no canal do professor Roberto Conceição. Quero o meu bom dia, hein? Quero o meu bom dia especial do domingo, ok? Coloque aqui nos seus comentários também, além do meu bom dia, como está a sua situação no auxílio emergencial, aguardando o pagamento, está em análise. Conta para mim, o que está acontecendo efetivamente com você aqui nos comentários, ok? Assim que eu subo o vídeo, eu fico um tempo aqui nos comentários, batendo um papo com vocês, tá? Vamos lá? Vamos! Roberto, conta para mim, o que pode acontecer nessa semana em relação às possíveis mudanças no pagamento e no calendário. Vou falar com você já já sobre isso. Mas antes, pessoal, é o seguinte, a Caixa agora vai dar uma pausa nos pagamentos, ok? Encerrou o calendário da quarta parcela do auxílio emergencial para o pessoal do Bolsa Família no último dia 31. Então agora, o pessoal do Bolsa Família já receberam a quarta parcela e nós estamos no calendário da primeira, segunda, terceira e quarta parcela para aqueles que fizeram o pedido pelo app, aplicativo da Caixa, ou pelo site, né? É esse calendário que está rodando. E aí é o seguinte, agora nós temos uma pausa, a Caixa retoma os pagamentos em conta digital no próximo dia 5, quarta-feira. Quarta-feira é retomado aí os pagamentos na conta digital para aqueles que nasceram em maio, ok? Os nascidos em maio retomam o pagamento na Caixa Econômica, crédito em conta digital na próxima quarta-feira, dia 5. E só vão poder efetivar o saque no próximo dia 13 de agosto. Então, em conta digital no dia 5 e poder fazer o saque no dia 13. Bom, aí que está. Muitos, como eu que nasceu em dezembro, só podemos realizar, se fosse o caso, não é o meu caso, mas muitos que nasceram em dezembro, só vão poder receber em conta digital no final de agosto e só vão poder receber lá para o meados de setembro para poder fazer o saque. Então, um calendário muito extenso, que prejudicou muito as pessoas, esse calendário. Então, qual é a possível mudança que pode acontecer neste calendário, Roberto? Conta para mim e eu vou contar agora para você. Veja, o governo federal está recebendo uma pressão enorme em relação a esse calendário que está em vigor. É um calendário onde muitas pessoas não conseguem receber de forma imediata. A lei diz, a 13.982, a lei do auxílio emergencial, no artigo 2º, que pelo menos um crédito por mês deve ser feito na conta do beneficiário. E isso, de fato, não está acontecendo. Então, eu fiquei analisando. Veja, a pessoa que vai receber agora a quarta parcela do auxílio emergencial, por exemplo, do lote 1. Imagine você que ela nasceu em novembro, dezembro, só vai poder receber lá na frente. É muito complicado esse calendário. É uma falta de igualdade, de isonomia. Deve tratar as pessoas de forma iguais. E aí, nós já tivemos uma ação no STF em relação a esse calendário pedindo a suspensão ou alteração desse calendário. O governo está sendo pressionado por muitos parlamentares. E aí, gente, o que acontece? Pode ser, não estou afirmando, mas pode ser que nessa semana, nessa semana, o governo se manifeste em relação a mudanças nesse calendário. O novo calendário eu acho difícil. Até porque iria demorar muito, seria muito mais complicado o novo calendário. Mas, o governo tende a antecipar, antecipar a quarta e a quinta parcela, trazer para frente, diminuir esses espaços, ou seja, modificar o calendário do auxílio emergencial. Isso é possível, isso pode acontecer, devido à pressão que o governo está sofrendo em relação a esse calendário. Então, me parece, veja, não é nada oficial, mas conversa de bastidores, e eu sempre digo aqui, onde há fumaça, pode ter um fogo aí, sim ou não. Então, me parece que o governo já está se mobilizando para trabalhar em cima desse calendário que está em vigor, esse último calendário, o calendário oficial. E trabalhar de que forma, Roberto? Fazer ele menos espaçado, trazer principalmente o saque para frente, adiantar a possibilidade, antecipar a possibilidade de sacar o valor sem ter que esperar tanto tempo. Veja, esse calendário vai até o final do ano, gente. Não é algo razoável. Então, pode ser que esperamos, sim, novidades boas para essa semana, aonde o governo deve se manifestar para trazer uma solução, uma explicação e uma antecipação dessa quarta e quinta parcela, principalmente. Então, vamos recapitular aqui. Quem está, quem é primeiro lote, está recebendo a quarta parcela agora. Quem é segundo lote, está recebendo a terceira parcela. Quem é terceiro lote, está recebendo a segunda agora. Quem é quarto lote, está recebendo a segunda parcela agora também. E quem é quinto lote, quinto lote, está recebendo a primeira. Roberto, eu não sei ainda qual lote eu faço parte. Vou te explicar. Primeiro lote são aqueles que foram aprovados em abril. Segundo lote são aqueles que foram aprovados em maio. Terceiro lote são aqueles que foram aprovados no início de junho. Quarto lote são aqueles que foram aprovados no final de junho. E o quinto lote são aqueles que foram aprovados agora em julho. ok? Tivemos os novos aprovados agora no mês de julho. Pode ser que eles vão ficar no quinto lote ou pode ser que a Caixa traga aí o sexto lote com essas pessoas. Quase um milhão de novos aprovados e a Caixa ainda não se manifestou. Estamos aguardando o posicionamento da Caixa em relação a essas pessoas que foram aprovadas recentemente. Então, essa semana é uma semana importante que podemos sim ter mudanças no pagamento, mudanças no calendário e surgir também um novo lote. Talvez, de repente, o sexto lote para quase um milhão de pessoas foram aprovadas. Um ótimo domingo e eu fico por aqui e vou trazer mais informações ainda hoje sobre auxílio emergencial. Tem muita coisa ainda acontecendo. Tchau. Até a próxima. Vamos lá.